Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Vão dando espaço, ele vai chegando. Vão dando espaço, ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai chegando. Ele vai chegando, ele vai chegando. Ele vai chegando, ele vai chegando. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, tensando o trio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai chegando. É o Campeonato Brasileiro. Agora é ter claro que a garantia do resultado é o Campeonato Brasileiro. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom, só jogando um pouco mais à frente, tem mais ousadia. Que bom aça! Manda a bola macia pelas bandas. É o Campeonato Brasileiro. Está na cara que ele quer achar o espaço dentro da defesa. Lindo lance. Lindo lance. Cruzeiro. A torcida está tensa porque o adversário não vai atacar. O primeiro tempo está encerado aqui no estádio. É o Campeonato Brasileiro. Estamos no intervalo do jogo. Grande... A pinta ao ar do trofô, começou o segundo tempo. Lá no direito. É o Campeonato Brasileiro. Lá no esquerdo. Cruzeiro. Isso aí, mostra a visão do jogo para não ficar rifando a bola sem ninguém para receber. Está na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Mais uma bola pela linha de fundo e é esse panteio. A bateria antiaérea vai ter de funcionar. Esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Boa batida! De novo! Nenhum esforço do primeiro para segurar essa bola. É fácil jogar futebol quando se tem essa habilidade para driblar o marcador. E aí E aí E aí Abertura 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 Boa noite. E o placar é de 1 a 0. O juiz Olu para o relógio encerra a partida. 1 a 0 é o placar. E o placar é de 1 a 0. 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 E o placar é de 1 a 0.